Hoje vai ser a terceira conversa, né? A gente começou, iniciou essas conversas em novembro, logo pós eleição, mantivemos um contato inicialmente com o secretário de administração e lá para cá a gente vem nesse debate sobre o reajuste salarial. Tivemos, no começo do ano já tivemos mais uma com o secretário, com o secretário de finanças, eles apresentaram alguns números. E esperamos que até o final agora de janeiro a gente chegue num consenso. Poder chegar, só para que os ouvintes, os internautas que ainda não estão acompanhando ali, vamos falar um pouquinho então da proposta feita pelo sindicato? Perfeito. Na verdade, a gente sentou e avaliou da seguinte forma. A inflação, quando a gente apresentou essa primeira proposta em novembro, a previsão de inflação fechada no ano era em torno de seis alguma coisa, cinco alguma coisa. Não lembro o número exato. Em janeiro veio o índice inflacionário do ano de 2022 em 5,79. A gente apresentou que se reajustasse o salário na inflação, os 2% da perda do ano passado e mais 5% de ganho, ganho real. E essa conversa vem sendo dia a dia para que a gente chegue num valor mínimo. O índice geral chega a 12%, mais ou menos 12%. O sindicato, Carla, não abre mão da inflação e dos 2% da perda do ano passado. Na verdade, a gente vem discutindo isso. No papel, a gente apresentou esses números. Mas a gente sabe que a realidade é outra. E foi pedido também, junto com esse reajuste, um reajuste em torno de R$ 800 no cartão alimentação, baseado também nos números do índice que calcula a cesta básica do trabalhador. Quanto que é hoje o cartão alimentação? Hoje o cartão está em R$ 600. Subiria para R$ 800. Subiria para R$ 800. É a proposta nossa inicial. Desses 12. Então, o que vocês não abrem mão é o índice da inflação, mais o residual de 2%. Os 5% agora entram naquela conversa. Qualquer valor. A gente sabe das dificuldades, mas sabe também que a hora que cai a tempestade, é o servidor que está na linha de frente. A hora que tem um buraco para ser colocado, é o servidor que está na linha de frente. E é nessa linha que a gente está tratando com a administração. Esperamos que eles tenham essa sabedoria e esse entendimento. O IPTU subiu, a água subiu, sobe a todo momento. Então, a gente pede o justo. Lógico que a gente queria mais. Só que o mais já sabe que é utopia, por enquanto. Mas o sindicato está firme, a conversa estava nesse tom republicano. E esperamos que, quanto antes, seja batido o martelo nessa nossa proposta. Quando a gente fala da categoria dos servidores municipais, são cerca de quantos trabalhadores ali? Ativo tem por volta de 6 mil trabalhadores. 6 mil trabalhadores. Esses reajustes, eles são de alguma maneira estendidos aos aposentados? Tem alguma cláusula que prevê alguma melhoria para o aposentado também? É que hoje tem o aposentado pelo IPRC e tem o aposentado pelo INSS. Basicamente, é só para os ativos esse reajuste. Em relação aos aposentados, é os inativos aqui, eu estou vendo a questão do cartão alimentação. Então, o aposentado não recebe. Não recebe. Deixa eu ver, peraí que eu não estou lendo certo aqui. Alimentação no valor de R$ 800,00 para os da ativa e apresentados abaixo, creditados até o décimo dia útil de cada mês. A todos os servidores públicos municipais, ativos e estendendo aos inativos... 50% do valor. O que seria isso, então? 50% a menos desse valor, né? Para os inativos. Para os inativos. Então, haveria uma proposta aqui para beneficiar também os aposentados. É, os inativos. Entendi. Eles passariam a receber também. Perfeito. Entendi. Só para a gente deixar claro qual que é a proposta, essa proposta, ela foi tirada através de assembleias, né? Como é que foi esse processo de construção desses valores, desses índices? Perfeito. O sindicato, logo após... Isso aí já é uma prática nossa, né? A gente senta, chama alguns representantes da categoria. O sindicato, na verdade, é composto por várias representantes. Tem representantes da educação, tem representantes do DAE, tem representantes da obras, representantes da área da saúde. Então, a gente chama, nesse primeiro momento, avalia esses números, né? A gente leva essa proposta para o governo. E aí, a hora que o governo começa... Porque, no primeiro momento, eles começam a falar dos números, que não dá para chegar, ou dá para chegar, e não apresentam número real. A partir do momento que eles apresentaram o número real, aí sim, a gente chama uma assembleia para... E agora, é uma novidade, infelizmente. A partir do momento que eles apresentaram o número real, ó, hoje a administração consegue chegar nesse tanto. Aí, sim, a gente chama uma assembleia. Esse ano, a assembleia vai ser apresentada, esses números, para os associados ao sindicato. E, dependendo do que a assembleia decidir, uma assembleia sempre é soberana, a gente volta, se aceita ou rejeita a proposta e apresenta para a administração. Lembrando, Carla, que qualquer decisão, ou benéfica ou maléfica, é o prefeito que vai encaminhar isso para a Câmara. Devido ao desmonte da reforma trabalhista toda, existe uma coisa até absurda. E não teve consenso. Vai para a justiça, a administração tem que conceder que vá para a justiça. Porque, senão, é considerado ilegal. Então, por isso que a gente tenta, a todo momento, até o último instante, não quebrar, como eu disse, esse espírito republicano, para que todo mundo seja benéfica, exatamente. Então, é isso. A administração apresentou o número, a gente chama essa assembleia, chamou a assembleia, a assembleia decide se aceita ou não aceita. Resultado da assembleia, a gente devolve para a administração e aí fica a cargo da administração encaminhar para a Câmara aprovar ou não aprovar. Bem, nós estamos conversando com a Ari Rios, do Sindimune, sobre a proposta aqui nas negociações para estabelecer o reajuste dos servidores municipais nesse ano. A data base da categoria é fevereiro. A ideia, então, é agilizar essa conversa. Agilizar agora, no máximo, semana que vem, para a gente já ter. Lógico que, se isso não acontecer, passar de fevereiro, depois, na hora que chegar no consenso, é pago sobre o retroativo. O retroativo vem também para o trabalhador. Então, é de interesse também da administração municipal resolver isso logo, para que ele não fique com saldo a pagar logo tudo de uma vez depois. Ari, eu perguntei sobre essa questão das assembleias porque alguns movimentos de servidores já começaram a fazer alguns questionamentos em relação a tanta forma como essa proposta foi encaminhada, como é que vai ser feito depois para se ouvir os trabalhadores, ver se eles concordam com a proposta da prefeitura ou não. Tem tido uma dificuldade de conversa com alguns grupos de servidores? Olha, cara, a gente sabe que qualquer meio, tanto empresa como no trabalho, tem um lado que é contrário. É natural, a gente trata isso com naturalidade. A gente trata e dá um olhar diferente para quem é associado ao sindicato, para quem é servidor de carreira. A gente sabe que tem pequenos grupos aí se movimentando, que não são associados, que não são funcionários de carreira. Então, a gente nem procura muito gastar energia com esse pessoal, porque tem partido envolvido, já é natural. Então, assim, a gente se preocupa realmente, e se a gente for atrelar, entrar nesse debate com eles, o principal foco nosso, que é o reajuste, fica deixado de lado. Então, e assim, quando o servidor mesmo está descontente, ele vai no sindicato, debate. O sindicato sempre, nunca fechou a porta para o servidor. É natural, lógico que a gente não vai agradar a todos, infelizmente, mas isso é uma naturalidade. E o servidor, quando ele está descontento, ele vai lá, ele debate, ele apresenta ideias. A gente tem várias ideias que o servidor fala, por que vocês não fazem isso? Por que não colocam isso no acordo coletivo? E é isso que a dinâmica nossa lá dentro do sindicato é esse. O sindicato não fecha as portas para ninguém. O sindicato não fecha as portas para ninguém.